Deus Deus Milhões de vozes querem te adorar O Egito ficou para trás Jerusalém eu já posso avistar Deus, estou no meio da multidão No vale da decisão Deus, também estou no vale Te peço não se cai Responde minhas orações Deus, estou no meio da multidão Dentro desse vale eu te peço Sare esta nação Deus, estou aqui Leão de Judá Somos grandes multidões Levanto a minha voz Para adorar o autor da criação Eloi Eu já trai Adonai Milhões de vozes querem te adorar O Egito ficou para trás Jerusalém Jerusalém Eu já posso avistar Eloi Eu já trai Adonai Milhões de vozes querem te adorar O Egito ficou para trás O Egito ficou para trás Jerusalém Jerusalém Eu já posso avistar Deus, estou no meio da multidão No vale da decisão Eu já posso avistar Eu já trai Adonai Milhões de vozes querem te adorar O Egito ficou para trás